É, Manu tá aqui super animada, querendo participar de tudo. E é o Antônio que tá aí, Inaê? Tá berrando no banheiro, tomando banho. O negócio aqui é um escândalo. É, ela é mole. Manu adora tomar banho. O problema da Manu é dormir. Dormir, dá um trabalhão pra dormir. Mas tomar banho ela gosta, vai feliz. Antônio já falou, agora tá brincando. Pra dormir ela se joga no colo, assim, não quer dormir, ela quer ficar acordada. Marta, querida, estamos aqui. Firmes e fortes. Que violência, né? É. É muito cúpido, gente. Eu nunca tinha visto, eu nem sabia, eu não sabia como é que era. É, primeiro a vez que acontece comigo também. Que violência. Que violência. Mas o objetivo deles é esse, é deixar a gente chateado, né? Essa é a alegria deles, é destruir a nossa alegria. Eles não podem destruir a nossa alegria. A nossa alegria é muito maior do que o ódio deles. A gente vai celebrar aqui, felizes, dessa conquista e vamos em frente. Gente, eu vou mandar pro Renato o link do StreamYard, tá? Sabem ideias nessa primeira rodada, né? Depois a gente sai e entra o... Acho que eu não mandei pra Giovana. Peraí, porque a Giovana não tá nesse grupo, né? Gente, só pra constar, a gente tá online já. O pessoal já tá acompanhando, já tá interagindo aqui. O pessoal já tá distribuindo nas redes também. Já te mandei? Peraí, peraí. Gente, quem tá aqui acompanhando, já aproveita pra encaminhar nas redes de vocês pra chegar no maior número de pessoas, pro pessoal poder chegar aqui nesse canal. Por favor. Lá na rede de historiadores negros, mandaram o link certo. Eu consegui entrar aqui pelo celular no YouTube. Mas no canal do GT no YouTube eu não consegui até agora, não sei porquê. É que antes não tava, meu cara. Agora sim, na hora que você falou... Porque eu também não sou a pessoa mais versada desse universo tecnológico, né, gente? Eu fui descobrindo aqui na Rapidez. Aliás, Fernanda, eu queria aqui celebrar publicamente a sua Rapidez e Eficiência. Você tornou possível que a nossa alegria sobrepujasse qualquer tentativa odiosa de nos calar. Graças ao seu conhecimento de tecnologia e ao GT Emancipações e Pós-Abolição, que tem aí o canal no YouTube. Muito obrigado. Você foi... Vamos lá. A gente não vai desistir. Em honra aos nossos personagens, a gente não vai desistir. Todo mundo vai entrar. A Giovana deve estar entrando e o Renato também. Ótimo, Marta. A gente aguarda. Aqui já tem gente no backstage. Maria Madeira, posso autorizar? Pode. Pode, pode autorizar. Ótimo. Pode autorizar, Fernanda. Tá ótimo. Já autorizei, já tá aqui. Mas só dá pra 10 pessoas de cada vez aqui. Então, só dá pra 6 pessoas de cada vez. Então, tem que ser a Giovana, gente. Tem que ser a Giovana. Gente, tem que entrar a Giovana e o Renato. Renato tem que entrar agora também. Eu vou sair, vocês me avisam quando... Quando vai pro backstage, Anilca. Tu não precisa sair. Ah, tá. Então, dá pra entrar 10, mas só dá pra aparecer 6. É isso? Isso. Entendi. Eu acho que seria legal, então, o grupo PET ficar no backstage, né? É... Pede pro pessoal entrar, Marta, que aí eu consigo ver aqui. Se o pessoal entrar e eu não conseguir colocar, eu aviso. Mas, em princípio, aqui diz que dá pra colocar, só não dá pra aparecer aqui na tela. Tá. Giovana, avisa ao grupo PET. É pra eles entrarem, eles ficam no backstage. Eu já avisei. E o Renato, o Renato deve estar entrando. E o Fernanda, se o Renato vai começar, né? Vai fazer uma fala de abertura, não é isso, Marta? Eu vou começar e vou passar a palavra pro Renato, tá? Então, bota no backstage, Fernanda, pro Renato poder entrar aí. Tá ótimo. Assim que ele entrar, eu já faço isso. Tá bom. E vamos em frente. Muita energia boa. É muita memória bacana que a gente tá celebrando aqui hoje. Muita coisa boa. Mas é muita violência, né? Neide, mandei um novo link pra você. Mandei um novo link. Já tá lá pra você entrar no YouTube. É isso aí. A gente tem que resistir e seguir com esse belíssimo lançamento. mas é... Não é fácil. Gente, temos Nayara e Cristina aqui no backstage. Pode... Pode... Boa noite, Fernanda. Pode aceitar, é... A propete. Nayara, o Lúcio, Verônica e Marlon. Tá ótimo. Vocês têm que colocar... Coloco agora na tela e removo alguém ou deixo no backstage? Acho que você pode... Eu sou o Renato. Eu tô só esperando o Renato pra gente começar. Tá ótimo. Quando o Renato chegar, então, eu... Eu tiro alguém aqui, tiro a milca... E tem Carolina. A Carolina também, pro backstage, né? Eu saio. Logo depois que eu falo, eu saio. Também fico no backstage. Renato, você tá aí, Renato? Renato, você tá aqui, olha. Você tá vendo como tá? Tá. Mas eu queria saber assim... Renato, eu tô falando... Olha, eu tô falando... Nesse... Nesse novo formato que vai ser... O Renato vai entrar? Sim. Agora, nesse novo formato que vai ser... Renato, o Renato já entrou? Renato, o Renato já entrou? Renato, o Renato já entrou? Bom, então, vamos fazer o seguinte. Vamos começar, quando o Renato entrar, a gente dá a palavra para ele. Fernanda, acompanha, então? Está tranquila. Acho que a Carolina tentou entrar também. Gente, a Carolina está aqui. A Carolina está aqui no Brasil. Só uma coisinha. Gente, só uma coisinha, vamos entrar, porque essa galera lembrou para o YouTube. Alguém está com o... Marta, você está conectada na outra reunião também? Não, eu estou no gostão. Tem alguém aqui que está na outra reunião também. Você está dando uma telefonia. Tira o áudio do YouTube. Você está com o YouTube também, não está? Eu não estou, não. Eu não estou nada. Eu só estou aqui. Alguém está. Quem está replicando. Quem é que está no YouTube? Eu não estou. Bom, acho que agora foi. Acho que agora resolveu. Então, vamos começar? A gente já está online, não é? Já estamos online. Um, dois, três. Bom, depois de toda essa situação, acho que a gente conseguiu reverter, conseguiu se encontrar, conseguiu... Renato entrando, que bom, Renato. Diretor da Eduf, colega do departamento. Renato, eu vou fazer uma apresentação geral do início desse projeto. Aí te chamo para falar pela Eduf e depois a gente segue com os autores. Tá bom? Bom, é isso que eu vou explicar para o público. Esse projeto, personagens do pós-abolição, trajetórias e sentidos da liberdade no Brasil republicano, foi o título do projeto apresentado à Fundação Capes e contemplado no edital número 13 de 2015, chamado Memórias Brasileiras Biografias. Então, foram... Nós estamos já em 2021, foram cinco anos de construção dessas biografias e temos que agradecer enormemente ao financiamento público da Capes, que nos permitiu viagens, diárias, encontros e a publicação dos livros, que hoje estão disponíveis de uma forma gratuita, graças à Eduf. Quero dizer também que esse projeto foi inicialmente bolado por Giovana Xavier e Álvaro Nascimento e, a partir daí, fomos entrando e formando uma equipe, uma grande equipe, que eu não quero deixar de mencionar aqui. Além de nós, autores, quero dizer, Álvaro Nascimento, Amilker Pereira, Carolina Dantas, Fernando Oliveira, Giovana Xavier, Inaê Lopes, Tivemos a colaboração em diferentes momentos de Hebe Matos, que era para estar aqui com um livro também, não foi possível. A diretora, não, a coordenadora pedagógica do Colégio Jornalista e Escritor Daniel Pisa, a Claudiele Pavão, que foi fundamental para a realização das oficinas. Nós tivemos uma série de bolsistas de mestrado, de iniciação científica, de mestrado a Pâmela Carvalho, que também é uma das autoras, a pós-doc, que virou professora e que é autora do livro, Fernando Oliveira. Tivemos bolsistas de iniciação científica, Carolina Aguiar, Vitor Paiva, que sei que estão aí. A participação importantíssima do grupo PET, de educação, tutorial, conexões de saberes e diversidades da UFRJ, que montaram as oficinas e escreveram o volume 7 dessa coleção. Camila, Carlos Vasconcelos, Marlon, Nayara, Nilani, Paloma, Ricardo Lages, Stephanie Marçal, Verônica dos Santos, Vitor Domingos, Wixon Moreira. Isso é para todos terem uma ideia do trabalho em equipe. E a Naê, você quer falar? Ah, não. As crianças estão aparecendo, que é ótimo. Peri, grande beijo para você. Também tem que ser mencionado, participou de algumas reuniões. Peri! Participou de algumas reuniões. E é um trabalho que envolveu muitas pessoas. Assistentes de pesquisa, que hoje até já são mestres, como a Evelyn, a Natália, a Nayara, eu espero não ter esquecido ninguém. E da programa Se Esqueci, vocês depois colocam o nome. Nós também, além dos livros, nós produzimos um site, um site que tem o mesmo nome, também hospedado na UF, personagens do pós-abolição.uf.br, depois a gente pode até escrever, que foi desenvolvido por Vitor Pereira, sob a batuta artística de Maria Júlia. Então, é só para vocês terem uma ideia de quanto esse projeto mobilizou pessoas, energias, muito trabalho. e a realização desses livros, então, é fruto de um longo processo que nós estamos trazendo aqui, com o grande objetivo de contribuir para uma educação antirracista, para que a gente consiga colocar na história do Brasil, especialmente na história do Brasil republicano, a presença de sujeitos sociais negros, importantíssimos para a transformação e construção de um Brasil democrático e antirracista. Então, é com muita emoção e muita força, que tenho certeza que essa coleção tem, de nos juntar aqui hoje para esse lançamento. Queria agradecer especialmente a Eduf, eu já vou passar a palavra para o Renato, Renato Franco, que bancou essa nossa proposta desde o primeiro momento. E isso não é pouco, gente, porque nós produzimos esses livros, eles foram, nós entregamos para a Eduf no final de 2019, se não me engano, ele foi produzido ao longo de 2020, num período de pandemia, nós tivemos uma série de dificuldades da própria equipe da Eduf, o tempo inteiro nos atendendo, era um problema na capa, que não estava boa, era uma imagem que não podia ser publicada, porque não tinha os direitos autorais liberados, era um parágrafo que estava fora do lugar, revisões e revisões, numa coleção de sete volumes, que tinha que ter uma integridade, que tinha que ter um formato muito próximo, e um impacto. O que a gente queria era um impacto, um impacto na imagem, um impacto no texto, um impacto na forma, um impacto na linguagem, para exatamente atingir a um público grande, de jovens, de professores, da escola, de interessados, para a gente exatamente ocupar esse espaço com personagens negros na história do Brasil. E a Eduf bancou esse projeto, e bancou oferecendo ele gratuitamente, porque isso também não é comum. Eu quero destacar muito isso, porque os financiamentos muitas vezes vêm, e os livros são cobrados, os financiamentos públicos vêm, e as editoras acabam tendo que cobrar alguma coisa. O nosso objetivo desde o início é que tivesse amplo acesso, e vocês podem baixar os livros em qualquer momento, eles estão super bem organizados, no site da Eduf, e também nesse nosso site que acompanha a coleção. Só para fechar, eu queria registrar que no site a gente tem, além dos livros que também estão linkados com a Eduf, nós temos as oficinas, os filmes sobre as oficinas, que acompanham, então, o volume 7 da coleção, nós temos um banco de imagens que também foi construído para fornecer mais material para os professores poderem trabalhar. E a história do próprio projeto. Então, acompanhem também essa produção no site. Renato, te agradeço demais. A equipe, a equipe da Eduf, eu queria, eu anotei aqui para não esquecer, além do Renato, o diretor, o Ricardo Borges, que teve uma paciência absurda com a equipe, no vai e vem das correções dos livros, a Copdesc, a revisora Sônia Onofre, a Camila Almeida, que também participou da revisão, e o Márcio Oliveira, que foi o cara que fez toda a programação visual e a leveza da nossa coleção. Renato, obrigada, a palavra é toda sua. Bom, boa noite, boa noite a todos. Eu gostaria, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer e dizer que, na verdade, não é, não são vocês que têm que agradecer a Eduf, é Eduf que têm que agradecer a vocês pela imensa oportunidade de trazer um trabalho de tanta qualidade. Eu queria começar agradecendo também, gostaria de agradecer a feitoria que tem sido fundamental no apoio, no empenho, né, dessas, nessa tentativa de diversificar obras, né, do ponto de vista editorial. Eu acho que esse é um super golaço da Eduf, em vários sentidos, porque, em primeiro lugar, a gente está fazendo uma coisa nova do ponto de vista editorial e do ponto de vista historiográfico. Eu falo também, como professor de história, me sinto absolutamente satisfeito de poder fazer parte dessa história de vocês, de algum modo, né. Então, eu acho que não apenas do ponto de vista, não apenas como diretor, mas também como professor de história, eu acho que esse é um grande ganho, trazendo personagens fundamentais para a história do Brasil, mas eu também queria chamar a atenção à parte dessa grande importância historiográfica, o fato de ter no mercado editorial universitário obras de divulgação destinada a um público mais amplo e, neste caso, a história das populações negras tão relegada a segundo plano sobre diversos aspectos e também do ponto de vista editorial. Então, eu acho que esse é um super ganho. Eu queria agradecer a todos, queria agradecer a Marta pela confiança, agradecer a todos os autores e dizer que a Edu está de portas abertas e que eu espero que esse seja o início de uma parceria nesse sentido também. Estamos, queremos publicar coisas de divulgação, queremos publicar coisas destinadas a um público mais amplo e queremos também publicar obras que se destinem a um público, que se destinem a contar a história do Brasil, efetivamente. Então, essa minha fala é uma fala muito rápida, muito mais de agradecimento do que qualquer outra coisa. Muito obrigado, Marta, pela confiança, muito obrigado aos autores pela confiança. Obrigada, Renato. Então, a gente combinou, né, assim, de cada autor, Renato, agora vai falar um pouquinho do seu livro, no máximo 10 minutos, eu vou controlar o tempo para todo mundo poder falar. E a gente combinou na ordem, assim, na ordem mais de historiador possível, na ordem de cronolólogo, quem nasceu primeiro? E aí é muito interessante, porque eu até descobri que o Eduardo das Neves e o Monteiro Lopes nasceram antes de Juliano Moreira, mas eu acho que, eu já falei bastante, eu acho que Juliano Moreira poderia, não, vamos começar com Juliano Moreira, depois a gente volta, o João Cândido também nasceu, eles nasceram, os três nasceram muito próximos, e a professora também, né, de Fernando. Então, vamos começar, Enei, eu acho que é importante você falar. Tá ótimo. Então, obrigada, boa noite a todas e todos, um prazer estar aqui, depois desse choque de realidade, outro, né, como se a gente precisasse de mais choques, mas enfim, a gente sabe que a história é um campo em disputa, e de disputa, então, sigamos, né. Eu queria dizer que é um prazer muito grande estar aqui para falar do Juliano Moreira e contar um pouco da trajetória da produção do livro, que, na verdade, foi a minha iniciação no período do pós-abolição, né, eu fiz toda a minha formação, enfim, mestrado, doutorado, e trabalho com o século XIX, e estudo de escravidão nas Américas, mas, com o Juliano Moreira, eu comecei a me encantar justamente por essa transição, né, esse universo que, na verdade, não dá para ser determinado apenas pela instituição escravista e pela abolição, porque as experiências humanas, as experiências negras no Brasil foram mais complexas do que as datas e as instituições determinaram. Eu conheci o Juliano Moreira, na verdade, a minha mãe não pode nem ouvir isso, talvez ela esteja ouvindo, foi minha mãe que me apresentou, e ela um dia falou, ah, um dia, se eu puder, eu vou escrever sobre o Juliano Moreira, eu fui lá e roubei, olha que coisa, filha, que coisa que eu venho de fazer, negócio de édipo, né, enfim, mas eu conheci, há alguns anos atrás, enfim, numa andança pelo Museu Afro-Bravo, e fiquei encantada pela história dele, porque ele tem uma coisa um pouco apaixonante, que é, além de ter sido um intelectual brilhante, ter essa história meio, quase cinematográfica, de um menino negro que entra na universidade aos 13 anos, que tem um contato muito precário com o pai, ele mesmo descreve esse contato alguns anos depois, fala muito pouco da mãe, mas um homem negro, porque é uma exceção duplamente, né, porque ele consegue, não só, é, fazer história, né, do ponto de vista oficial, né, que é algo que a gente também tem que desconstruir, mas ele é um homem que esteve, enfim, né, a gente conhece, as pessoas já ouviram falar de Juliano Moreira, embora não saibam exatamente que ele é, e na maior parte das vezes não saibam que ele é um homem negro, é, a, o que mais me impressionou ao estudar a vida do Juliano Moreira, na verdade, foram dois aspectos, o primeiro é o fato dele ter sido esse homem que ocupou um espaço de poder num país que era, na época, abertamente racista, né, em que o Estado Nacional Brasileiro apostava num projeto de embranquecimento, em que a degenerescência racial era a tônica dos intelectuais de mais renome, e ele foi um homem negro que se manteve nesse lugar de poder e de prestígio, né, como o diretor da maior instituição psiquiátrica do país, fazendo não só revoluções, e isso ele ficou muito conhecido, né, revoluções é um pouco de exagero, mas reformas e transformações significativas no tratamento dado aos doentes mentais, mas também, e aí essa acho que foi a cereja do bolo, né, o presente que o Juliano Moreira acabou dando durante as leituras dos trabalhos dele, que é algo que também precisa ser mais aprofundado ainda, que é o fato de que ele foi um homem que fez tudo isso, e que também se colocou contra o racismo científico, contra a teoria da degenerescência racial, usando argumentos científicos e médicos para isso. Então, ele fez isso, ele estava nessa elite intelectual, nessa elite política brasileira, e nem por isso ele baixou a cabeça para ser, enfim, aceito ou para se manter no poder, né, então, ele tinha um compromisso, o compromisso que o Juliano Moreira teve ao longo da sua vida foi com a ciência, no que ele acreditava ser a ciência, então, em última instância, ele também está disputando esse sentido de ciência que está sendo transformado na virada do século XIX para o século XX, o que só enobrece ainda mais a figura desse homem, né, então, foi um prazer inenarrável, por exemplo, analisar com mais cuidado as disputas intelectuais que ele teve com Nina Rodrigues, né, e o fato dele ter levado um debate que ele teve no corredor do Asilo São João, em Salvador, para uma viagem que ele fez para a Itália para comprovar o ponto que ele tinha defendido nesse debate com Nina Rodrigues sobre a degenerescência, né, então, ele consegue provar que o caso, que acho que é um dos casos mais interessantes, era justamente em relação a um esquizofrênico que era um rapaz mestiço, então, o pai era italiano e a mãe era uma mulher negra, e o Nina Rodrigues tachou a degenerescência como sendo uma herança da mãe negra, obviamente, e o Juliano Moreira conseguiu quando ele foi para... Ele viajou muito, foi um homem que viajou muito, que fez inúmeros contatos, né, ele foi um grande nome da ciência brasileira e internacional também. Numa das viagens que ele fez para um congresso, ele foi, se eu não me engano, para Londres, e ele acabou ampliando a viagem e foi para a Itália e conheceu a vila da onde a família do pai do menino tinha vindo. E ele descobre uma série de familiares desse, né, ligados ao tronco paterno, ou seja, ao tronco branco, que tinham os mesmos, enfim, os mesmos sintomas, as mesmas questões de doença mental que o rapaz, então, ele depois volta e comprova, né, que a degenerescência não estava ligada ao tronco materno. Então, o Juliano Moreira, ele é um homem muito sedutor nesse sentido e muito também cortês, ele é elegante, ele é polido, né, ele é um homem que se fazia notar por isso, né, obviamente, isso é também uma coisa que ele provavelmente teve que aprender para ser aceito nesse meio, mas ele era também reconhecido e não foi por acaso que eu decidi comerciar o livro com justamente o trecho do Lima Barreto pela sua bondade e pela sua generosidade. Então, todas as pessoas que escreveram o Juliano Moreira fossem, né, os médicos mais renomados do Rio de Janeiro que na época era a capital do país, fosse o Lima Barreto que na época que escreve isso não era um homem, um escritor tão reconhecido como é hoje, né, todos eles reconhecem esse caráter de bondade, né, essa proximidade que ele conseguia ter no trato médico e paciente. Então, foi um verdadeiro prazer, né, então foi um livro também escrito, eu brinco, né, no puerpério, né, depois do nascimento de filho, então é sempre um pouco mais intenso, mas acho que a trajetória do Juliano Moreira facilitou, né, essa escrita e albuçou a vontade, inclusive, de ampliar a pesquisa, de ampliar a possibilidade de pensar na produção intelectual desse homem que é ainda curiosamente pouco trabalhada a partir da perspectiva das relações raciais, né, então ele é um homem muito conhecido no que diz respeito aos debates higienistas, às políticas implementadas, tanto sanitárias, mas sobretudo no cuidado aos doentes mentais, mas o que ele produz, o que ele produziu, e ele produziu, assim, eu até coloquei, né, como um anexo do livro porque também tem o impacto, né, do quanto esse homem produziu ao longo da vida dele, de artigos científicos e até de análise sobre o Brasil, ele faz uma análise maravilhosa enquanto ele está fazendo o relatório para a implementação das reformas no Hospício Nacional, uma análise da condição negra no Brasil, que é absolutamente incrível e que não por acaso foi pinçada pelo Gilberto Freire na década de 30, um pouco depois da morte dele, quem passa, inclusive, parte das informações é a viúva do Juliano Moreira, o que só reforça, enfim, algo que tem se tornado meu também, meu campo de pesquisa, que é pensar como que esses intelectuais negros, que muitos deles nasceram ainda sobre a égide da escravidão, produziram um saber sobre essa experiência, tanto da escravidão quanto da população negra escravizada, que foi durante muito tempo rechaçada e depois recuperada por intelectuais brancos que acabaram ganhando, no caso, o Gilberto Freire, que, claro, nós temos uma série de críticas, mas o que há de justamente interessante na obra do Gilberto Freire foi coletado a partir da leitura que ele fez de uma série de intelectuais negros, dentre eles o Juliano Moreira. Então, foi um, enfim, é um verdadeiro presente de pesquisa, poder pensar nessa produção intelectual desse período, que é um período-chave para entender as transformações que marcaram o Brasil e o fim da escravidão. É uma profunda transformação na sociedade brasileira do ponto de vista econômico, simbólico, prático, e sobretudo da produção de políticas públicas e da própria experiência das pessoas negras no país. Então, ele é esse homem presente que apareceu e que eu pude falar um pouco sobre a trajetória dele. Tem muita coisa, enfim, essa era uma coisa que me deixava um pouco desesperada, porque é isso, ele produziu demais, então, cada três artigos que ele escrevia seria possível, enfim, pensar nas questões históricas a partir do Brasil naquele período a partir desses documentos, pensar por que ele produz aquilo, por que uma doença é mais interessante para ser analisada por ele do que outra, enfim, mas é isso, o Júlio Moreira, a vida dele é um convite, é uma janela que se abre para que a gente possa entender a história do Brasil a partir também da perspectiva negra e da experiência das pessoas negras na sua variedade, na sua multiplicidade, então, é isso, é um presente, e obviamente não poderia deixar de dizer que eu fiquei feliz, o Amílcar até percebeu isso, que os nossos biografados eles nasceram perto das nossas datas de aniversário, então, o Júlio Moreira nasceu um dia antes de mim, um capricorniano, o que na minha opinião explica muitas coisas que ele fez, estou brincando, eu não estou brincando não, acredito nisso mesmo, mas, então, criar essa relação de proximidade, e também foi a primeira vez que eu trabalhei com biografias, até então, eu trabalhava com análises mais macro, da história da escravidão, enfim, então, foi muito bom também fazer essa experiência de produção de saber histórico a partir desse lugar, de um personagem, de uma vida, e também pensar num livro, isso é uma coisa que faz parte do que eu acredito como historiador e como professora de história, da necessidade de a gente produzir um saber histórico crítico e de qualidade para um público mais amplo que não só o público acadêmico, eu acho que a nossa coleção foi muito feliz nesse sentido de abuçar, enfim, uma nova perspectiva sobre a história brasileira e convidar pessoas, pares, colegas, ex-alunos, pais, avós, tios, vizinhos, para pensarem historicamente, porque a gente está precisando reconstruir a nossa relação com a história do país. Então é isso. Espero que vocês leiam, que gostem e que se aventurem também na produção, nas pesquisas, né, o Júlio Moreira me levou para muitos lugares também, eu fui para Salvador, eu fui para a França porque ele visitou a França e teve que estabelecer uma relação profunda com a produção do saber psiquiátrico na França daquela época, então é só agradecer a possibilidade de pensar a história do Brasil a partir da vida desse homem. Ok, Naê, obrigada. Dez minutos é difícil, né, mas a gente vai tentando. Álvaro caiu, ou ele está aí, porque talvez a gente pudesse dar, como a tua internet é a mais instável, né, Álvaro, acho que seria legal você agora apresentar. Eu estou aqui, eu só tirei, porque eu estou com... Eu estou com medo de você estar com instabilidade, eu já tive instabilidade aqui, eu acho que... Vamos aproveitar... Eu estou indo bem aí? Por favor. Obrigado. Gente, boa noite para todo mundo, prazer imenso estar aqui com vocês, uma grande honra estar ao lado aqui de pessoas tão queridas, grandes pesquisadoras e pesquisadoras, né, que encararam essa luta, né, que foi do início até o fim, né, porque o projeto saiu, o dinheiro não saiu, demoramos quase um ano para começar a recebermos o financiamento, depois foi uma loucura para a gente dar conta deles, né, em tão pouco tempo, e a gente teve que fazer um lançamento assim e até agora a gente está lutando, né? vai, mulher, homens matam mulher por jogo de libertadores, como aconteceu... Álvaro, Álvaro, repete que... Repete, deu uma falhada. Tá. Então são negacionistas que estão aqui, nós estamos lutando até agora contra eles. Travou, Álvaro, está travado. Álvaro, e se você falar sem imagem? Se você falar sem imagem? Tirei a imagem, está no ouvir? Tá, ok, agora vai, vamos tentar. Então, assim, nós estamos lutando... Não vai ter. Não rola, não está rolando? Está rolando, está rolando, está rolando. Está picotando. Eu gravarei um áudio, mandarei para um de vocês, e aí vou gravar um vídeo de até 10 minutos, um áudio. Agora está indo, Álvaro. Eita, mas acho que vai cair, acho que vai cair, mano, acho que pode... é um vídeo bom, Álvaro. Áudio, o áudio é melhor, gente. Áudio, né? Uma boa ideia. Áudio para o WhatsApp e mando para você. Pena, muita pena, mas eu queria lembrar que Álvaro foi o responsável por toda a parte financeira do projeto. Gente, vocês não sabem a trabalheira que isso dá, a contabilidade desse projeto, o fechamento de tudo, o relatório final financeiro, graças ao Álvaro, com enorme competência, pelo que eu entendi até agora, fomos aprovados, porque não houve nenhuma reclamação até agora da CAPES, o que já é um bom motivo, né? Agora, eu queria chamar a Fernanda, porque eu acho que seria legal a gente ter agora as professoras, né, Fernanda? Outras importantes personagens da história do Brasil, mulheres. Boa noite a todos e todas que nos acompanham. Dizer para vocês que é um prazer estar aqui compartilhando, sobretudo depois desse momento inicial, eu acho que isso mostra a força e a importância das pesquisas sobre a temática de pós-abolição no Brasil, e sobretudo a partir de homens e de mulheres negras, né? A gente não está trazendo nenhuma grande novidade, mas talvez uma das novidades que o projeto traga é justamente focar nesses sujeitos, homens e mulheres que construíram esse país no braço, né? Como diz a música. Então, me parece que isso é um grande feito e talvez seja isso que também provoque tantas reações em contrário. Bom, dito isso, eu quero dizer que para vocês, para mim foi um prazer desenvolver essa pesquisa, eu quero aproveitar aqui para saudar a dona Marina Laura Dutra, que está acompanhando aqui na audiência, que foi prima de Maria Helena Vargas da Silveira, né? Estava lá na primeira sala, Chayane Vargas, que é filha de Maria Helena Vargas da Silveira, também está aqui acompanhando a gente na audiência, e dizer que a gente só foi possível fazer essas pesquisas a partir das trajetórias de mulheres negras do sul do Brasil, como Luciana Lealdina de Araújo e Maria Helena Vargas da Silveira, porque nós contamos, sim, com a colaboração de inúmeras pessoas que são as responsáveis por guardar a memória dessas mulheres também. Infelizmente, a gente sabe que ainda é bastante difícil encontrar essas histórias na documentação escrita, por exemplo, né? Nós temos ainda algumas ressalvas e dificuldades para montar um pouco desse panorama. E aí é que entra a importância de como as histórias são compartilhadas, sobretudo entre as famílias negras que guardam esses registros e tem também, né, a generosidade de compartilhar com a gente. Então, feito esse agradecimento inicial aqui também à equipe que me acolheu sempre tão bem, eu fiz uma estágio de pós-doutoramento junto a esse projeto, né? Eu quero, então, apresentar muito rapidamente para não estender sobre essas duas mulheres que são fantásticas e já começo dizendo que o trabalho que chega para vocês, ele tem o intuito de ser uma porta de entrada para as pesquisas sobre essas mulheres no campo da história. Ele já foi feito, já foram feitas algumas pesquisas sobre elas, né, sobre elas, sobretudo sobre Luciana Lealdina de Araújo dentro do campo da educação, sobre Maria Helena Vargas da Silveira dentro do campo da própria literatura, né? E agora a gente traz essas mulheres também para pensar o Rio Grande do Sul que também é negro. Então, uma das primeiras discussões que o livro propõe é pensar esse Rio Grande do Sul que também tem um protagonismo feminino-negro bastante importante e esse protagonismo ele se coloca sobretudo numa área bastante específica que é a área da educação. Então, eu começo, né, a narrativa a partir da Luciana Lealdina de Araújo que é uma mulher negra que nasceu já sob o signo da liberdade em 1870 aqui na cidade de Porto Alegre. Ela acaba mudando-se para a cidade de Pelotas que fica no extremo sul do Rio Grande do Sul ainda no final do século XIX e chegando em Pelotas ela acaba contraindo aquela doença que foi considerada o mal do século que é a tuberculose. Ela fica muito mal e ela faz, então, uma promessa de que se ela resistisse e sobrevivesse à doença ela abriria ela teria um espaço voltado para o acolhimento de crianças sobretudo de crianças negras porque entre o final do século XIX e o início do século XX era muito comum a experiência das rodas dos expostos relacionadas sobretudo às Santas Casas de Misericórdia mas essas crianças quando negras tinham muita dificuldade de dar sequência tanto na sua formação quanto sobretudo nos estudos essas crianças geralmente elas eram relegadas porque não tinham apadrinhamento não podiam se juntar aos grandes asilos daquele momento então a Luciana Leodina de Araújo ela consegue se curar fez uma promessa para São Benedito e então no início do século XX em 1901 para ser mais precisa ela funda um asilo voltado para órfas e sobretudo órfas negras e esse asilo só é possível porque ela conta com a coletividade negra pelotense que era bastante expressiva já naquele momento então a gente vai ter uma mesa diretora desse asilo já no primeiro momento com grande presença de homens negros trabalhadores na sua maior parte operários então por meio desse espaço de uma educação que se pretende mais global que pudesse viabilizar para essas meninas outras possibilidades e também oferecer as primeiras letras ela vai traçando o seu caminho pela cidade de Pelotas e vai e por meio dessa trajetória então eu vou trazendo um pouco desses elementos para pensar esse Rio Grande do Sul Negro no pós-abolição Luciana Lealdina de Araújo acaba mudando-se para a cidade de Bagé que é uma cidade bem na fronteira com o Uruguai funda lá também uma instituição da mesma natureza e nos dois lugares as mesmas instituições continuam existindo até hoje Luciana acaba falecendo em 1930 mas deixa esse legado de educação e a partir daí eu pego então esse gancho para pensar a experiência da Maria Helena Vargas da Silveira que é uma mulher negra que nasce em Pelotas na cidade no ano de 1940 já vinha de uma família bastante relacionada às letras o seu avô era tipógrafo do jornal Alvorada que foi um jornal negro de maior circulação nas Américas e a Maria Helena Vargas da Silveira então vai fazer da educação também a sua principal bandeira de luta a sua trincheira de luta para pensar uma outra história possível e inclusive relegar a ideia de uma história única para o Rio Grande do Sul e para os próprios alunos então ela vai nos permitir inclusive conhecer isso por meio da sua própria escrita porque ainda que eu traga muito aqui a Maria Helena enquanto uma professora ela nos chega sobretudo pelos seus próprios escritos a partir daquilo que Conceição Evaristo denominou descrevivência suas escritas de vivência primeiro livro de autoria de Maria Helena vem a público em 1987 denominado É Fogo que inclusive foi relançado agora recentemente e É Fogo ela narra um pouco das suas trajetórias mas também traz um pouco de ficção lidando um pouco com uma escrita autobiográfica e essa liberdade da ficção e a partir daí ela vai ter uma longa trajetória com 11 livros autorais uma das maiores escritoras mulheres negras que nós temos no Rio Grande do Sul mas que infelizmente tem essa história ainda pouco conhecida então em linhas bastante gerais porque essas mulheres têm biografias fantásticas que nos permitem adentrar em vários meandros para problematizar não apenas a experiência negra no Rio Grande do Sul mas a experiência feminina e sobretudo a experiência das mulheres relacionadas com a educação sem romper com outros espaços como a Maria Helena vai trazer para nós a experiência das lavadeiras por exemplo que foi tão importante para possibilitar as novas gerações de normalistas como foi o caso dela e as futuras professoras inclusive professoras universitárias como algumas de nós que estamos aqui então pensar aí esse legado de uma existência feminina negra é um primeiro ponto dessas biografias que a gente traz aqui para vocês e que eu busquei explorar na medida do possível a partir dessas duas mulheres e a ideia é que a partir daí se lancem várias janelas sejam abertas para que a gente possa ter estudos sistemáticos voltados para experiências dessas mulheres e de outras mulheres e que isso chegue nas salas de aulas também para problematizar um outro Rio Grande do Sul gente por hora é isso peço desculpas estou um pouco nervosa porque eu estou aqui na administração do negócio e eu fiquei nervosa com o estudo aqui mas é isso eu quero agradecer enormemente pela possibilidade de caminhar ao lado dessas duas mulheres negras que me conduziram até aqui e também ao lado de vocês que possibilitaram que isso fosse evidentemente possível é isso obrigada nossa Fernanda você salvou você foi de uma rapidez como o Amilka falou só um agradecimento nessa competência de nos jogar no ar de novo obrigada bom o Álvaro acho que ainda não enviou o áudio eu acho que vou chamar primeiro Monteiro Lopes Amilka vou chamar Monteiro Lopes vou chamar Carolina Dantes que é antes do Paulo Silva que aí depois a gente vai Fernanda eu não sei se o Álvaro pode sair para a Carolina entrar ou saio eu que aí Carolina Carolina entra é melhor botar o Álvaro no backstage porque ele já está sem imagem é aí então eu e Carolina é um sonho antigo não é Carolina a gente fazer um livro sobre Eduardo das Neves e Monteiro Lopes porque eles viveram na mesma época certamente se encontraram Carolina vai falar disso eu não vou falar de Dudu porque eu não quero ocupar o tempo eu só quero publicamente dizer meu enorme agradecimento a Eduardo das Neves que fez da minha carreira uma outra professora de história eu tenho certeza que ele além de músico ele foi um historiador do seu tempo e como historiador produziu uma série de fontes e que deixou um legado para a gente contar a história do racismo e da luta contra o racismo no campo musical então com o Eduardo eu estou há mais de 15 anos seguirei com ele acho que para sempre eu sou daquelas que entendo que os nossos temas desde a primeira pesquisa seguem conosco abrindo novas janelas e ele certamente tem me conduzido hoje eu tenho certeza que ele me conduz para muitos caminhos e eu só tenho a agradecer passo a palavra então a Carolina Dantas para falar do Monteiro e um pouquinho do encontro do Dudu com ele pessoal boa noite fico muito feliz de estar aqui eu não fazia parte do projeto do núcleo do projeto original então mais ainda preciso agradecer a todos que estão aqui por poder trazer o Monteiro Lopes junto com o Dudu e eles dois dão um tom muito interessante a discussão sobre política e cultura pós-abolição então queria agradecer eu acho até que vocês tem que pensar em um projeto 2.0 para pensar em oficinas de história com esses personagens porque tem muitos temas interessantes para pensar a partir deles e problematizar uma série de marcos da história política do trabalho da ciência da cultura que são marcos tradicionais brancos então enfim só tenho a agradecer por estar aqui também com o Monteiro Lopes pesquisa que eu venho fazendo há um tempo que eu gosto também tenho o prazer enorme de pesquisar de trazer a história dele de falar dele acho que é um personagem incrível né Marta projeto antigo nosso a gente ficou muito feliz quando um dia a gente encontrou eles dois na festa da abolição no 13 de maio e a ideia foi promover a análise desse encontro e que um dia vai virar filme espero que são personagens como diriam meus alunos da educação básica é épico o encontro deles então eu acho que é um livro sobre dois homens negros muito diferentes entre si mas que se aproximaram em função das lutas pela liberdade antes e depois da abolição pela igualdade contra o racismo então eles têm aproximações o vestir-se elegante se projetar no espaço público de modo elegante é uma aproximação por exemplo mas também tem muitos distanciamentos são expressão da diversidade desse meio negro da diversidade dessa experiência negra no pós-abolição de pessoas negras no pós-abolição então a gente também tentou ao promover uma análise enfim desse encontro entre eles na festa do 13 de maio tentou pensar também o que é esse meio negro carioca colocar esses indivíduos no seu contexto buscar identificar as redes de relações articulações desses sujeitos com o cais do porto com o samba com a política formal então também é um livro também né Marta que é sobre o meio negro carioca porque se a gente tem o meio negro em São Paulo já mais claramente esquadrinhado isso para o Rio de Janeiro é mais nebuloso então a gente tentou ali pensar também nas articulações que envolviam esses dois sujeitos na parte específica do Monteiro Lopes o que que eu tentei responder qual foi a pergunta que eu tentei responder no livro né é o que que acontece né quando um filho de africanos formado em direito pela faculdade de direito do Recife decide entrar na Câmara dos Deputados um dos redutos mais preciosos para aquela elite branca republicana com muitos vínculos com o passado escravocrata né então essa é a pergunta o Monteiro Lopes enfrentou as tentativas de impedi-lo de entrar na Câmara dos Deputados depois de eleito né mobilizou associações e lideranças negras pelo país inteiro inclusive pelo sul né as entidades e lideranças do sul do Brasil foram fundamentais na pressão para ele conseguir entrar né então é também a possibilidade de pensar nas conexões né receber o apoio inclusive de trabalhadores negros de Buenos Aires de Montevidéu acho que ele mesmo não esperava né receber esse apoio mas de todo modo no fim é também uma história de conquista porque no fim ele consegue entrar ele enfrenta isso e consegue entrar né e como dizia um militante professor negro de Campinas amigo do Monteiro Lopes e que atuou muito na campanha para o Monteiro Lopes entrar na Câmara dos Deputados ele entrou subindo as escadarias brancas da Câmara dos Deputados e pela porta da frente que é por aí que ele queria entrar né portanto acho que a história do Monteiro Lopes como político como homem público né como um ativista contra o racismo é uma história de resistência ao racismo com todas as contradições que existem formação de consenso e de senso mas é uma bonita uma bela história de resistência ao racismo mas também é uma história de muita dor né é um processo que teve um custo individual muito alto para ele e talvez isso seja tenha marcado também a trajetória de outros personagens que estão nessa coleção né então eu acho que também tem essa dimensão da gente pensar na resistência na luta nas estratégias de combate ao racismo como o racismo operou nessa época né para diferentes sujeitos em diferentes contextos mas também é uma história de dor né e eu tenho pensado muito sobre isso no ensino de história né enfim como professora como também trazer essa dor para a sala de aula para o espaço público refletir sobre ela pensar sobre ela junto com a resistência é um caminho muito importante muito produtivo eu acho para a gente produzir uma educação antirracista né mas é isso para saber mais baixa o livro gratuito né eu acho que fundamental como exercício também de reparação histórica né como fonte de informação de pesquisas originais bem feitas né para se efetivamente contribuir para a implantação enfim da lei 10.639 eu acho que são muitas possibilidades a partir dessa coleção eu estou muito feliz por estar do lado enfim da minha bibliografia né então só tenho agradecer a vocês todos e é isso eu acho que é uma coleção épica para usar o termo que meus alunos usam né acho que é isso é a história do Brasil a gente não tem mais porque acho que hoje com a historiografia com todas as questões que a gente traz escrever uma história do negro no Brasil essa é a história do Brasil né então acho que a coleção também é é a expressão disso é enfim um beijo para vocês né e obrigada por estar junto parceiro valeu o nosso livro vida longa isso vamos rumo ao filme aliás só aliás todos os Estados Unidos eles esses esses livros a gente tem um projeto de virar filme é porque a pandemia retardou nós estamos em negociação isso aí gente cortei você ia falar alguma coisa não eu ia falar que se a gente estivesse nos Estados Unidos a Netflix já tinha comprado os direitos feito uma série cada temporada um livro um personagem não tenho dúvida né então vida longa a coleção que ela prospere no ensino de história nas salas de aula no cinema enfim que bom maravilha obrigada Carolina bom agora temos Maria Nascimento e Paulo Silva eu acho que como Giovana vai voltar depois com o grupo PET com as oficinas acho que seria legal né pra dar uma dinâmica não sei vocês aqui decidem eu votaria pela Maria Nascimento agora até porque a família deve estar nervosa esperando a gente conversou tanto na entrada a Milka você fica pra depois com Paulo Silva boa noite gente tô muito feliz de estar aqui lembrando que hoje é é um dia especial né acho que é um dia importante hoje é quarta-feira dia de Xangô alguma coisa não tá me ouvindo tem um som por trás de você tem que diminuir é que aqui tá tendo transmissão simultânea entendeu a família o maridão vendo no telão eu tô aqui no computador conectada com a família lá em Iguaba no celular também então é isso a vibração do amor né o amor real bom boa noite de novo hoje é quarta-feira é um dia especial hoje é dia de Xangô que é que é o orixá da justiça e ele trabalhou já trabalhou nessa noite pra que esse evento aqui acontecesse né é o fogo de Xangô limpa e abre caminho pra gente que bom que a gente pode tá aqui é contando falando de um legado tão importante na forma desse projeto é personagens do pós-abolição que eu tenho muito muito orgulho de ter participado né esse projeto começa em 2015 como a Marta bem colocou e então são seis anos contando sempre gosto de contar pelo tempo de vida do meu filho Peri tinha três anos agora ele já tá fazendo nove anos então quanta coisa se passou né nesse nesse tempo quantos saberes quantos aprendizados e eu quero realmente agradecer a todos a todas os colegas da da equipe especialmente a Marta nossa querida coordenadora foi um tempo de muito muito aprendizado é eu acho eu sou autora do livro Maria de Lourdes Vale Nascimento uma intelectual negra do pós-abolição eu tô tremendo é e eu acho que faz parte é o é o nervosismo do amor e do e do compromisso como eu tô bastante emocionada com esse momento eu prefiro ler algumas palavras que que eu escrevi que eu tenho certeza que Xangô vai me ajudar a fazê-las caber no no tempo que me foi confiado é Maria de Lourdes ah sim e porque também eu fiz essa opção que a minha expectativa é que as pessoas possam baixar o livro ler e construir seus próprios pontos de vista então é é um pouco por aí que eu vou hoje é Maria de Lourdes Vale Nascimento uma intelectual negra do amor eu vou primeiro e sempre agradecer a minha ancestralidade além de Yansan e Oxum essa semana eu agradeço em especial a Yemanjá é a mulher que aniversariou ontem que por seu brilho e capacidade de cuidar e proteger é a mãe de todas as cabeças eu agradeço aliás a todas as mães tias e avós que chegam às minhas salas de aula da UFRJ através das suas meninas universitárias que estão aqui nesse livro a minha família o Peri o Tiago a Leno o Léo o Gustavo e o Matheus porque eles nutrem de amor o meu coração e eu acho que temos que falar mais na vida acadêmica sobre o papel do amor na nossa produção então esse texto é sobre amor e o amor aqui está sendo entendido como uma confiança responsabilidade e compromisso com o que eu acredito todo o livro Maria de Lourdes Vale do Nascimento uma intelectual negra do pós-abolição é um experimento de beleza em submissão exclusivamente baseado no pensamento de mulheres negras e em métodos de pesquisa feministas negras eu assumi o compromisso de iluminar a história dessa grande mulher que foi Maria como uma protagonista da história do Brasil republicano esse é um ponto importante é um trabalho sobre história do Brasil e não sobre história negra em 1983 em seu lindo texto em busca do jardim de nossas mães Alice Walker agradecia a Zora Newell Hurston pelo brilhante trabalho que ela vinha desempenhado como escritora afro-americana ativista dos direitos civis Alice Walker caminhou por horas em um matagal em busca da lápide de Zora até então esquecida escondida por árvores e plantas ao achar o túmulo da escritora Alice Walker autora de Corpúrpura limpou seu túmulo e fixou uma placa no túmulo com a seguinte inscrição Zora Newell Hurston um gênio do sul romancista folclorista e antropóloga essa história de Alice e Zora diz muitas coisas sobre a minha história com Maria a misteriosa colunista negra do jornal Quilombo que descobri quando eu tinha 23 anos graças a leitura de um texto escrito pela socióloga Joselina da Silva sobre o trajeto de Maria no teatro experimental do negro durante 18 anos eu tenho conciliado a pesquisa biográfica de Lurdinha as minhas atividades de professora de mãe e de esposa entendendo que tudo tem seu tempo na vida o que é um desafio conciliar os tempos da vida com os tempos do quadriênio acadêmico Maria de Lourdes Vale Nascimento nasceu em 2 de setembro de 1924 e fez sua passagem em 23 de maio de 1995 criada em Franca junto a sua família que inclui o irmão aqui presente que tivemos oportunidade de conhecer e conversar um pouco seu Laureano Vale Maria estudou violino formou-se em contabilidade e apaixonada pelo mundo das ideias e das letras mudou-se para o Rio de Janeiro ao que tudo indica em 1942 cidade na qual ao lado do seu então companheiro Abdias do Nascimento fundou o Teatro Experimental do Negro no Teatro Experimental do Negro Maria desempenhou diversas atividades intelectuais ela foi gerente administrativa do Quilombo autora da coluna Fala Mulher onde conversava com mulheres negras a quem chamava carinhosamente de Minhas Patrícias de Cor ela falava sobre temas variados educação o espírito da amizade e fraternidade entre os favelados saúde regulamentação do trabalho doméstico e também foi alfabetizadora de adultos e crianças dentro e fora do Teatro Experimental do Negro nessa biografia lançando mão da minha própria ideia de permita-se eu dei lugar a criatividade e a liberdade espirituais para imaginar os mundos em que Maria circulou e como foi a sua circulação e graças a sua generosidade e as suas bênçãos eu pude aprender bastante sobre a história do Brasil através de um ponto de vista de uma mulher negra pioneira na construção de uma agenda feminista negra brasileira que é uma das ideias que eu defendo no livro o encontro entre Giovana e Maria foi mediado por César Nascimento seu primo sobrinho que me apresentou a uma nova Lourdes inteligente centrada e que amante da natureza decidiu dar continuidade a sua história cheia ainda de silêncios e mistérios na cidade paulistana de Franco da Rocha em seu sítio onde 18 anos depois de tê-la conhecido eu fiquei sabendo promoveu uma festa junina de arromba em um final de semana que marcou a vida de crianças como César e Dona Cida eu gostaria de dizer que pesquisar a história de mulheres negras brasileiras do passado com referenciais exclusivos do pensamento feminista negro é um dos maiores desafios da historiografia e eu me sinto muito alegre feliz e orgulhosa de ter conseguido finalizar esse livro no qual crianças como o meu filho Peri adolescentes e adultos podem conhecer um pouco mais da biografia de uma intelectual negra singular que deixou registrado na história do Brasil o poder político e o compromisso de mulheres negras com seus filhos familiares trabalhos isso também não seria possível sem todo o apoio e abertura de portas da professora Elisa Larkin Nascimento coordenadora do arquivo IP Afro ao lado do seu coordenador de pesquisa Milton Santos Milson Santos vivemos em um país no qual 63% dos lares com renda inferior a um salário mínimo são chefiados por mulheres negras e a história por mulheres negras e a história de Maria ajuda-nos a refletir não sobre o jeitinho brasileiro mas sobre o talento e a criatividade por meio dos quais damos vida a sentidos de humanidade que nos são negados como tem muitos jovens aqui eu tenho certeza eu quero assumir o papel que me é confiado e terminar deixando uma mensagem positiva de alegria e esperança trazidas pela ciência e pela pesquisa histórica eu estou há dias sendo movida pelas energias do amor mobilizadas por duas famílias a família Vale e a família Nascimento que com mensagens extremamente carinhosas e análises precisas do livro tem me proporcionado a mágica experiência de sentir na pele o poder de contar na primeira pessoa nossas próprias histórias o poder que um livro tem quando ele chega nas nossas casas tal qual Alice Walker com Zora Neale Hurston eu termino curando a terra para depois curar nossas feridas obrigada Maria por me confiar a missão de desenterrar sua história soterrada pelas desigualdades que a universidade naturaliza que esse livro contribua para em Orum você a tia Lurdinha intelectual negra visionária possa dançar livremente a sua história porque ela é uma história de brilho beleza e profundidade que 18 anos depois de nosso primeiro encontro segue me impulsionando axé obrigada Fernanda você não quer voltar? e aqui é você passamos para o Álvaro ou você quer projetar o Álvaro? passamos para o Amilcar desculpa então eu acho melhor a gente passar para o Amilcar e a gente aguarda um pouquinho para ver se o Álvaro consegue entrar e daí a gente tenta se não a gente projeta pode ser? posso ir então Marta nossa coordenadora então gente eu vou começar enfim boa noite a todos e todas e todos todo mundo que está aqui nesse momento queria agradecer muito a presença de vocês e queria pedir licença aqui para diante da história de um dos maiores músicos da história do Brasil e diante desse início meio distópico que acabamos de vivenciar eu queria pedir a licença de vocês para cantar o início de uma canção que me marcou profundamente na minha formação e que eu acho que tem tudo a ver com o que estamos fazendo aqui hoje é uma canção do Milton nascimento que diz assim quero a utopia quero tudo e mais quero a felicidade nos olhos de um pai quero a alegria muita gente feliz quero que a justiça reine meu país quero a liberdade quero o vinho e o pão quero ser amizades quero amor prazer quero nossa cidade sempre ensolarada e os meninos e o povo no poder eu quero ver é coração civil do Milton nascimento comecei comecei tô pensando desde o início aqui nesse momento distópico e o quanto nós ao celebrar a memória dessas personagens tão fantásticas tão importantes pra história do Brasil como nós queremos a utopia de uma sociedade democrática de fato uma sociedade em que as pessoas sejam tratadas em termos de igualdade em que as oportunidades e as possibilidades de viver toda a potência que cada ser humano tem sejam reais nas vidas das pessoas eu quero a liberdade quero a harmonia quero a alegria dos olhos de um pai e o Milton nascimento é uma pessoa que me inspira muito assim como o Paulo Silva esse grande músico um dos maiores músicos da história do Brasil celebrado pela ordem dos músicos do Brasil celebrado pelo próprio Vila Lobos um outro dos grandes músicos brasileiros que todos e todas aqui provavelmente já conheceram em algum momento o Paulo Silva é uma pessoa muito pouco conhecida diante do tamanho da sua contribuição da sua importância pra formação não só da música brasileira mas da própria sociedade como um todo o Paulo Silva nasceu dia 1º de janeiro de 1892 um dia depois do meu aniversário eu nasci dia 31 de dezembro outro capricorniano não é INAE o biografado da INAE nasceu um dia antes do nascimento da INAE o meu Paulo Silva nasceu um dia depois do meu essas identificações que a gente vai construindo ao longo da pesquisa acabam trazendo uma outra camada ali de complexidade uma admiração muito grande o Paulo Silva teve a educação como a própria plataforma a partir da qual sua vida foi transformada o Paulo Silva era um um filho de uma mulher que tinha mais cinco filhos ele é o sexto filho e o pai dele faleceu quando ele tinha seis meses de idade a mãe dele se muda pra uma outra cidade vem pro Rio de Janeiro ela era era do interior e o Paulo Silva acaba entrando numa escola que muitos anos depois ficou muito famosa no Brasil por razões muito complicadas que é a Funabem ele foi aluno interno da escola 15 de novembro que depois vai se tornar Funabem nos anos 1960 e lá ele vai ter toda a trajetória dele ele vai ir pra lá com sete anos de idade e lá ele vai aprender um ofício ele era vassoreiro sapateiro e aprende também a tocar o Bombardino um instrumento musical a partir do qual ele se destaca na escola e vai se tornar com 17 anos mestre de banda e logo depois com 18 já era professor de música na escola era uma mente brilhante era um intelectual brilhante que rapidamente se torna professor do Instituto Nacional de Música a maior escola de música do Brasil na época que hoje é parte da UFRJ da Universidade Federal do Rio de Janeiro então o Paulo Silva antes de falecer ele torna-se professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro na cadeira que ele era professor catedrático que era a cadeira de contraponto e fuga uma especialidade musical muito difícil o Paulo Silva tem essa trajetória de vitórias de conquistas e de visibilidade social já que ele era muito visível pesquisando na Hemeroteca Digital com a ajuda da minha querida aluna Odara Dias a gente fez uma pesquisa na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional e encontramos 303 reportagens sobre o Paulo Silva 303 reportagens entre 1910 e 1969 então ele era uma pessoa que tinha uma visibilidade as pessoas que falavam sobre o Paulo Silva celebravam suas conquistas também nos deixavam saber sobre uma série de problemas que o Paulo Silva vivenciou muito em função do racismo que é estruturante das desigualdades na sociedade brasileira então ele teve que lutar contra o racismo de diferentes formas porque ele era homem preto retinto e ocupando espaços de visibilidade social num espaço que é a intelectualidade a universidade e a própria música erudita que não eram tão comuns para a população negra ao longo da sua trajetória ele faleceu em 1957 o Paulo Silva tem uma história muito longa vai ter que ler o livro para conhecer melhor mas ele se torna bacharel em direito em função de um caso de racismo na universidade na época a Universidade do Brasil depois vai se tornar o UFRJ é um caso que vale a pena conhecer isso está no livro todo esse esse momento de dificuldade que ele passa mas ele foi estudar direito se torna advogado bacharel em direito e ao seu falecimento os ex-estudantes ele foi aluno ele foi professor por exemplo do Pixinguinha Pixinguinha queria ser aluno do Paulo Silva o Tom Jobim foi aluno do Paulo Silva e falava sobre o Paulo Silva há registros de o Donga falando do Paulo Silva enfim há uma série de grandes músicos brasileiros que tiveram a oportunidade de estudar com o Paulo Silva e ele era um professor muito querido um professor que marcou muito a trajetória de alguns dos maiores músicos da história do Brasil e após o seu falecimento foi criada uma sociedade de amigos do professor Paulo Silva e essa sociedade de amigos do professor Paulo Silva erige um busto em frente à escola de música da UFRJ em 1969 poucos anos depois do falecimento do Paulo Silva e lá nesse busto houve uma cerimônia cuja participação de muita gente não só da família dos ex-alunos mas por exemplo o Evandro Linze Silva que foi membro do Supremo Tribunal Federal que havia sido colega de turma na Faculdade de Direito na Faculdade Nacional de Direito do Paulo Silva então era uma pessoa que tinha uma visibilidade o Villa-Lobos era um grande admirador e chegou a organizar em 1955 um festival de música Paulo Silva lá no prédio do Ministério da Educação para que as pessoas conhecessem a produção musical do Paulo Silva já que ele era muito conhecido como professor e como autor de livros importantíssimos livros que ainda hoje são lidos na França por exemplo onde ele foi traduzido e lá se encontram no Conservatório de Música de Paris em várias outras instituições seus livros escritos pelo Paulo Silva sobre Contraponto e Fuga principalmente que eram a especialidade a grande especialidade dele no âmbito da música erudita mas foi a educação foi a educação que tornou possível todas essas transformações todas as viagens todas as possibilidades que o Paulo Silva vivenciou em sua vida então ele lutava contra o racismo também através da educação através da seriedade através da força com que ele apresentava suas ideias e caminhava e caminhava sem parar numa sociedade tão marcada pelo racismo tão estruturada pelo racismo como a nossa então com todas as possibilidades e complexidades de um homem negro retinto professor de música erudita na maior instituição de música na sociedade brasileira ele nunca deixou de lutar contra o racismo com as armas que ele considerava as armas mais interessantes e eu acho importante ressaltar isso porque eu tenho a certeza que essa coleção as biografias as memórias que nós apresentamos através das narrativas que construímos e apresentamos nesses livros nessa coleção são muito potentes para nos ajudar numa educação antirracista eu tenho certeza que o Paulo Silva ficaria muito feliz de ver essa coleção circulando na sociedade brasileira e nos ajudando a pensar em estratégias e possibilidades para lutarmos contra o racismo de diferentes formas sem perder de vista que há várias formas de ser negro nessa sociedade há várias formas de ser negro eu acho que o título do livro é uma brincadeira um pouco com isso o Paulo Silva tem um perfil um tanto diferente daquilo que se espera de um militante antirracista em função dos estereótipos que circulam na sociedade brasileira mas ele nunca deixou de lutar contra o racismo das formas com as quais ele entendia que eram as melhores estratégias as melhores ferramentas então compreender essas diferenças compreender essa pluralidade de possibilidades de ser negro e de lutar contra o racismo no Brasil me parece ser uma contribuição dessa coleção e para além disso precisamos de muitos e muitos e muitos outros livros sobre personagens diversas que formam a sociedade brasileira e que infelizmente em função do racismo como eu já disse nós não conhecemos salve Juliana Moreira salve Maria de Luz do Vale Nascimento salve Eduardo salve todos salve as autoras e autores que estão por aí produzindo textos e lutando contra o racismo e apresentando esse conhecimento tão importante sobre a história do Brasil seja nas escolas seja na universidade seja no Youtube seja na internet lutando contra essas pessoas que cultivam o ódio que amam o ódio que é uma contradição terrível e nós seguimos com a utopia nós seguimos na luta antirracista muito obrigado e leiam leiam a coleção a coleção está muito boa parabéns para nós Fernando e agora está contigo? oba e aí eu acho que agora rola vamos tentar? vamos desculpem aí mas é Alvaro só um minutinho eu agradeci pela contabilidade você não deve ter ouvido eu ouvi eu ouvi bom pessoal meu lugar queria dizer da enorme alegria de ser aqui ao lado de vocês que são colegas queridíssimas e queridíssimas que podemos trabalhar muito nós enfrentamos lutas desde o início do nosso projeto se estiver picotando por favor me avisem em 2013 o dinheiro não saiu demorou um ano para sair praticamente então é um projeto de muita luta muita resistência também então o que está acontecendo hoje que aconteceu hoje é mais uma é mais uma etapa da nossa luta né que é a luta do povo negro também o tempo todo e de todos os antirracistas é a nossa luta né porque o que nos atacaram hoje são negacionistas são os mesmos e mesmo que matam mulheres por achar que ela torce para um time que ganhou a taça libertadores como aconteceu ontem né e não torce para o time dele né que bate mulher que tortura mulher que bate em gay que mata travestis né que depenestra a história de mulheres trans que provocam feminicídio ainda bem que a saudosa Dilma Rousseff criou que tornou isso crime um crime de feminicídio então nada disso nos espanta nossa luta é sempre contra os racistas né os que os negacionistas aqueles que negam a importância da vacina aqueles que negam a existência do racismo aqueles que escravizam mulheres como a Mariana com a Manuela Manuela que ficou presa 40 anos praticamente em Minas como escrava de uma família né em Minas Gerais então nada disso nos espanta quando escuto e vejo ataques como estes pra nós é mais uma etapa da luta nossa luta é cotidiana é diária é secular e nós estamos aí pra batalhar nós respondemos como com belas obras com as belas obras contando os passos de mulheres e homens negros e negras que estão aí nas páginas de livros que vocês podem fazer downloads pra ler né são trajetórias lindas maravilhosas que estão marcadas na história esses ataques o que que são esses ataques nada né são pessoas realmente que acreditam que a morte a força a tortura são os melhores caminhos pra se conseguir o que eles desejam e com isso não há espaço pra diversidade humana não há espaço para a vida não há espaço pra alegria não há espaço para música como a Nilka acabou de contar não há espaço para Antônio não há espaço para Tereza não há espaço pra Manuela não há espaço para Peri que é meu filho com Giovana né que tá aqui com oito anos e tá aqui tocando bar como pra tantas crianças de mães e pais que estão aqui nos ouvindo então eu tô falando o nome dessas crianças mas que essas crianças representem todas as demais crianças que estão aí e pretendemos que com essa obra com essas obras e tantas obras que fazemos cotidianamente inclusive com o sétimo livro que é de como trabalhar essas personalidades em escola a gente possa fazer uma sociedade mais justa mais bonita mais alegre mais feliz mais cantante mais dançante mais sorridente e menos violenta né e mente triste como a nossa que vivemos hoje é uma sociedade extremamente triste mas nós queremos contar vitórias vitórias de pessoas que não estão mais entre nós mas que estão aí deixando o seu legado e aí eu contei a história de um dos caras incríveis né que marcaram a minha vida desde menino né um homem negro gaúcho ventre livre filho de um homem que tinha saído da escravidão há dois anos e uma mãe que ainda era escrava então um homem que nasce em 1880 que vai acompanhar diversos movimentos como a revolução federalista ele vai acompanhar a revolta da armada menino menino né vai ser tropeiro no sul vai ver os movimentos já pela marinha no Acre ele vai ver o movimento de tropas para sufocar canudos do grande Antônio Conselheiro né vai acompanhar diversos movimentos inclusive a revolta a revolução russa em 1916 quando ele estava lá junto a muitos companheiros que junto com ele fizeram uma grande revolta que finalmente mostrou para as elites que pobres tem limite ele todo homem tem um senso de justiça todo ser humano tem um senso de justiça tá e teve uma hora que eles não aguentaram mais como é que é dar 200 300 400 500 se batados nas costas de um homem e uma pessoa não vai construir grandes obras nababescas mas ao mesmo tempo não dar as melhores as condições mínimas de trabalho para quem tem que tocar aquela obra nababesca todos os dias essas obras são as obras dos grandes ditos grandes homens constroem palácios e depois não pensam em quantos milhares terão de ser torturados para deixar aquele palácio limpo arrumado e funcional então a revolta da Chibata a revolta de João Cândido é a revolta de tantos marinheiros na história do Brasil até os dias atuais é a luta dos marinheiros até os dias atuais fuzeros navais que estão em luta sempre por reivindicações tá eu espero que é por isso que a história da revolta da Chibata é pouco não querem falar dela sabe por quê porque é simples a revolta não estoura de uma hora para outra a revolta é fruta de um projeto político de mares pobres fazem projetos políticos sim eles lutam eles sabem organizar e organizaram e puseram de uma hora para outra toda a capital federal da república charmosa dita como a da bela época de joelhos sobre os marinheiros que bela época é essa construída sobre a exploração de homens negros e mulheres racistas eu hoje em dia sou totalmente tenho muita resistência a falar de uma bela época como é que se pode construir uma bela época sobre corpos negros né explorados cotidianamente para fazer essas obras então o João Cândido foi um desses homens ele representa ele só estava lá porque ele era o mais antigo mas ele representa tantos homens que lutaram por direitos humanos direitos humanos que os negacionistas hoje falam que é bobagem que é mimimi isso tudo até a hora que bate nas costas deles ou de algum dos seus familiares não não é mimimi sentir uma burduada de uma chibatada nas costas não é mimimi né todos os seres humanos tem direitos e devem ser respeitados e os marinheiros propuseram um projeto de reforma da marinha de guerra brasileira para oficiais que nem em nenhum momento se preocuparam com quem daria a manutenção desses grandes armamentos de guerra comprados entre 1906 e 1910 é isso compra um navio nuclear poderíamos dizer assim sem gente formada sem a quantidade mínima de marinheiros para tocar essa grande obra foi o que aconteceu no Brasil nessa época e João Cândido esteve aí e os marinhos oficiais perseguiram João Cândido seja evitando que ele arrumasse emprego para ele ficar numa miséria terrível e eles conseguiram durante muito tempo foi uma luta tremenda um homem que trabalhou até o fim da sua vida praticamente e ao mesmo tempo é diminuir sua história história é um lugar que não se mexe o que foi feito está feito quem bradou contra a história da revolta da chibata ficou no limbo ficou na estrada não tem nada de belo como almirante como contra almirante belo ficou na estrada não existe não representa nada para a gente comparar da história de João Cândido Felizberto a marinha hoje de guerra ela é mais lembrada por João Cândido do que qualquer outro herói dito herói da marinha de guerra hoje pouca gente conhece Barroso da marinha de guerra mas conhece João Cândido desculpe mas a marinha de guerra é mais reconhecida no Brasil e no mundo pela história de um homem negro do que dos seus oficiais brancos então a marinha de guerra deveria do meu ponto de vista é uma sugestão siga quem quer né deveria reconhecer essa contribuição e mostrar como a marinha de guerra mudou melhorou tem problemas tem deve ser deve escutar os marinheiros os fuseiros navais da atualidade sim deve mas melhorou melhorou muita coisa e a história da revolta chibata foi mais uma dessas histórias que ajudam qualquer situação a crescer e João Cândido e seus companheiros contribuíram muito com o seu projeto político para a marinha de guerra melhorar e crescer e eu fecho o meu livro que é um livro que eu conto toda a história da revolta mas conto também a trajetória desse ano ao longo do século XX como ele sofreu como foi difícil como ele enfrentou movimentos políticos do século XX como ele foi utilizado o nome dele foi lembrado o tempo todo no século XX para pensar nos principais momentos históricos do Brasil republicano João Cândido em todas as manchetes ele era sempre lembrado porque ele era sempre a lembrança de que olha os pobres podem se levantar de novo lembrem-se da história de João Cândido o maior barato a minha pesquisa foi essa perceber como a história de João Cândido ficou marcada como esse homem virou um sinônimo de cuidado né então eu fecho esse meu livro fazendo uma homenagem a um homem que me apresentou João Cândido que foi meu pai Severino Benito Nascimento um comunista arretado um homem negro pernambucano poderoso e que de um determinado momento pensando aí lembrando do sétimo livro sobre o ensino de história e pensando em cada uma dessas personalidades para o ensino de história né meu pai falava quando eu apresentei fazendo um trabalho final de curso de colégio sexto ano do oitavo ano perdão na época desculpem mas era terceiro ano do primeiro grau né hoje nem é mais primeiro grau primário primário era o termo que se usava na época ele questionou porque não tinham personalidades negras no trabalho de escola que estava fazendo só tinha só tinha homens brancos né eu não sabia o que que era ele falou cadê João Cândido aí e aí eu comecei a conhecer a história de João Cândido bom eu vou homenagear meu pai e eu digo que os sete livros dessa coleção permitirão a todos os meninos e meninas negras negros e brancos e brancas mestiços enfim a não passar mas não ter mais que passar pela situação que eu passei com meu pai que foi uma coisa pedagógica sabe por quê? porque agora vocês além dos personalidades que vocês já conhecem agora nós temos as personalidades negras trazidas aí por Inael Lopes amigo Carpeira Giovanna Marta Abril peraí tem um rapaz aqui que não Fernando Oliveira ah ok ele pediu para lembrar de uma coleguinha dele a Sofia que tem que falar da Sofia que a Sofia é uma dessas crianças ele é um cara que marcante nessa história né então eu esqueci alguém quando eu falei das personagens eu aceitei todo mundo espero que eu não tenha se importado alguém eu acho que eu falei de todo mundo não falei? faltou alguém? enfim se eu faltei por favor me desculpe mas eu acho que eu falei de todo mundo aqui então nós estamos aqui muito felizes porque as nossas crianças terão essa história para contar muitas histórias para contar porque essa é uma primeira coleção espero que outras coleções como essa esturjam porque o que temos de personagens negras para apresentar para o mundo para o Brasil e para o mundo não faltam e teremos muito trabalho pela frente beijo grande um abraço grande obrigado um prazer imenso estar com você valeu gente bom agora a gente vai mudar assim eu acho que está bacana a gente terminar a Milka peraí a Milka a gente tinha que se despedir a Milka já saiu é bom quer dizer a gente agora vai trocar as pessoas vão trocar que a gente vai ter a apresentação é exatamente do 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 que o Álvaro já já colocou aí de importante é o é o volume 7 que é um aí nós vamos ter jovens escritoras que produziram né sobre a coordenação de Giovana Xavier os textos sobre as oficinas realizadas na escola é jornalista Daniel Pisa então a gente se despede é e deseja aí que a substituição vai ser maravilhosa porque como é que esses personagens podem estar na sala de aula né ficou muito lindo esse livro emocionante aliás estamos saindo então ficam vocês beijo Nayara boa noite estão me ouvindo bem? estão ouvindo? sim Nayara sim ah obrigada é bom então boa noite é o meu nome é Nayara Cristina e aí eu estou aqui hoje como representante do PET a apresentação até aqui foi muito bonita eu fiquei muito nervosa de estar com todos vocês e de pensar o que significa esse trabalho né nas nossas trajetórias coletivas e individuais então eu tinha organizado essa fala junto com o grupo e eu vou ler em partes em partes e explicar pra poder ficar registrado né a mensagem o livro a gente só sabe o final quando encerra é um livro organizado a partir de artigos produzidos pelos bolsistas do programa de educação tutorial conexões de saberes diversidades os textos produzidos narram trabalho com oficinas pedagógicas sobre a intelectualidade negra na escola municipal Daniel Pisa em Acari é um livro inédito sobre a história do Brasil república no tempo presente porque é narrado por estudantes da graduação na UFRJ no século 21 fruto das ações afirmativas é importante destacar algumas coisas que tornam a existência desse livro possível a articulação entre ensino pesquisa e extensão o enfoque no domínio da literatura clássica então os clássicos da historiografia das ciências sociais mas também a literatura apanhada em pensadores negros intelectuais negros a importância do fomento da bolsa para que a gente tivesse garantido o básico e assim pudesse pensar e elaborar enquanto pensadores negros o desafio de tornar a linguagem acadêmica que muitas vezes não consegue comunicar uma linguagem compreensiva a sociedade no geral a gente entende isso como a necessidade se a mensagem ela não for passada se a mensagem ela for truncada se for numa linguagem que não comunica as pessoas não nos serve então a gente tem um trabalho muito grande no grupo nesse sentido e a possibilidade dos nossos rostos corpos e marcas serem registradas por meio das fotos né então nesse sétimo livro tem as nossas fotos né as fotos de estudantes negros apesar de contextualizado dessa maneira pra esse grupo não é apenas um livro ou exclusivamente uma produção acadêmica é também sobre a decisão de compromisso com as transformações sociais amparadas pelo afeto pela ancestralidade que reuniu pessoas de diversos estados eu sou de São Paulo o Ixon é de Porto Seguro o Marlon é do Pará a gente já teve bolsistas de Minas Gerais gente da Paraíba pessoas de diversos lugares do Rio de Janeiro da Baixada Fluminense e são essas essas experiências de mundo que permite que permitem que a gente tenha olhares diversos sobre essas experiências negras e possa produzir a partir dessas nossas localizações ainda nessa semana o Marlon que é o bolsista que é paraense disse que esse livro é um impulso a realização de sonhos sonhos nossos dos nossos familiares dos nossos ancestrais sonhos de cada um daqueles que acreditaram na importância dos movimentos sociais e negros nas ações afirmativas na importância de professores comprometidos em nos ensinar a operar com as ferramentas da academia o grupo PET especificamente diversidades da UFRJ ele é ele tem como enfoque os estudantes de origem popular né então pensando esse contexto de ações afirmativas e desses estudantes que saem das mais variadas periferias e acessam a universidade então como que se instrumentaliza essas ferramentas acadêmicas e como que a gente aprende a usar e a falar dentro desse molde que é estabelecido e que não é assim é uma questão mas é isso a gente aprende a utilizar esse livro é sobre um trabalho que a Giovanna iniciou lá em 2015 nos propôs na escrita de diários de bordo reforçando a importância do domínio do domínio da escrita acadêmica do reconhecimento da intelectualidade da narrativa em primeira pessoa do compromisso com uma educação justa libertadora e inclusiva é sobre lágrimas noites de sono mal dormidas sobre a ressignificação do não lugar que é o espaço universitário é sobre o ato político é sobre a construção de autonomia de autoestima é sobre um trabalho coletivo é sobre uma noção de coletividade dentro das diversas coletividades possíveis Giovanna nos ensinou que esse livro materializa a importância da formação contínua comprometida e qualificada esse livro é um passo que abre caminhos nas encolidilhadas da vida então enquanto representante do PET nós bolsistas agradecemos a cada um dos professores aqui presentes que acreditaram no nosso potencial no nosso compromisso acadêmico inclusive no compromisso com a qualificação de que faríamos um trabalho de excelência e apostaram em nós em especial a gente agradece e eu agradeço a Giovanna que como orientadora no sentido mais profundo de orientadora porque não teria outra palavra nos conduziu até aqui ensinando a importância de pensar e compreender nossos propósitos individuais e coletivos que junto conosco passou a diversidades quedas ressurgimentos mas que hoje com orgulho vai encerrando o ciclo com bolsistas historiadores eu estou me formando graças a Deus cientistas sociais geógrafos mas acima de tudo pessoas com orgulho de suas trajetórias de suas famílias de suas periferias você nos ensinou a reconhecer e utilizar as nossas asas muito obrigada o que dizer é bom acho que tudo já já foi dito acho que é sobre sobre missão e talento também para cumprir a missão e vocês cumpriram essa missão lindamente é lindo participar é lindo voar com vocês é maravilhoso e é muito bonito acompanhar esse processo de ver vocês se tornando referência historiográfica para inspirar novas pesquisas novas possibilidades escritas de histórias pautadas nas nossas trajetórias nas nossas formas de pensar eu acho que o projeto personagens do pós-abolição é sobre isso também a possibilidade de diversificar a linguagem acadêmica e fazer pesquisa ensino e extensão que tem um compromisso com o lado de fora da universidade e no nosso caso especificamente com o nosso povo com a comunidade negra que a maioria da população brasileira que é protagonista sempre foi sempre será da história desse país então que bom que a gente está aqui hoje nesse momento político difícil com essa atmosfera de violência de morte podendo falar de vida de sonho de futuro em andamento de continuidade parabéns Nayara parabéns a todos os autores do livro Marlon Verônica Wixon Pamela todo mundo que está dentro desse livro Claudielli representando a escola Daniel Pisa muito bom muito bom mesmo fazer parte dessa história e conduzir essa missão vocês são maravilhosos e que bom que a gente tem vocês para nos inspirarem a seguir a seguir voando né eu acho que é isso muito muito orgulho tá só o rostinho dentro A marca vai voltar Fernanda deixa eu ver aqui vai vai aqui já que espetáculo hein lindo Giovana parabéns a todo o grupo PET muito linda essas oficinas que espetáculo hein lindo Giovana parabéns a todo o grupo PET muito linda essas oficinas tem que dar alguma aba de repente não é não é que eu tava no youtube né aí deu é muito bom então e o e nae a turma toda não vai voltar né Álvaro também não não deu bom então tá na tá na hora da gente encerrar não é e eu tô exausta mas muito feliz muito emocionada pelo por esse trabalho por a gente ter chegado até aqui é uma trajetória né são nós somos personagens também personagens da historiografia é muito prazer escrever isso esses livros com vocês e principalmente com esses jovens eu acompanhei as oficinas é com ele uma parte das oficinas né agarra é assim é é é a esperança né que a gente vai conseguir inibir esses grupos né a gente foi pra Costa Barros eu sou uma professora branca né Rio de Janeiro hoje moro em Niterói mas né demorar não sei quanto tempo de metrô pra chegar em Costa Barros eu tô acostumada evidentemente a lidar com com setores populares trabalhar fazer pesquisa mas eu sou uma historiadora né da Universidade Federal Fluminense né de um eu falo de um local é muito privilegiado então ver os jovens do PET fazendo o trabalho né de transformação de tantos jovens negros com um conteúdo que realmente transforma subverte foi pra mim uma enorme esperança e acho que esse volume 7 né que tenhamos muitos volume 7 nessa nessa trajetória bom obrigada eu acho que vocês podiam também se despedir tchau gente tudo de bom muito bom tá com vocês muito bom muito bom mesmo participar dessa coleção e que a gente siga em frente produzindo e fortalecendo a luta antirracista através da produção de conhecimento que é enfim importantíssima pra essa sociedade tão desigual tudo de bom um abração tchau gente um beijo grande muito bom né muito amor muita paz muita saúde pra todo mundo e a gente segue se renovando se se recriando muito bom muito boa essa oportunidade de estar aqui hoje falando e fazendo pesquisa com financiamento público ensino e extensão de ponta de excelência e gratuito pra espalhar o amor o bom conhecimento conhecimento que muda e transforma pra quem se permite essa jornada então por favor baixem os volumes e semeiem esse conhecimento porque ele é do bem ele é puro bem tá bom um beijão brigadão gente muito obrigada por ter acompanhado aqui com a gente baixem os livros façam circular baixem tantos os livros das biografias quanto o material pra trabalhar nas escolas também com as oficinas vamos fazer esse conhecimento circular e valorizar esse investimento público que mostra a importância do investimento em pesquisa em formação de jovens professores e professoras e fazer esse conhecimento chegar onde ele precisa chegar então é isso gente muito obrigada pela parceria de todo mundo pelo crescimento aí nesse ao longo desse tempo de projeto e que a gente possa ver cada vez mais ações como essas que nós estabelecemos né crescendo e sendo cada vez mais frequentes na universidade brasileira também é isso gente muito obrigada boa noite pra todo mundo tchau 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 Obrigado.